Quando a gente começou a sonhar com a coletânea, a nossa maior preocupação era de que cada candidato tivesse uma essência dentro da música, que eles conhecessem a música de um ponto de vista que os livros não pudessem explicar. E conhecendo cada um dos candidatos, a coisa mais legal que eu pude perceber é que a voz de cada um deles só expressa aquilo que já tem dentro. Eles são verdadeiros, eles são autênticos. A música tem significado para eles. Música para mim é tudo. Cresci no berço evangélico, então já cresci cantando, cresci louvando. Então música para mim é minha inspiração e eu respiro música. E é isso, música é minha razão de viver. Na minha vida, praticamente toda a minha rotina. Desde os 13, 14 anos de idade, é toda a minha rotina até hoje. Em maneira de trabalho, tanto como profissional, como ministerial. Ela tem sido a minha vida nesse momento. Me dedico a ela e a melhorar, tanto profissionalmente como ministerialmente. Então, a música é algo novo para mim, começou há pouco tempo, mas é algo que eu faço com o coração. É assim, nos momentos que eu estou triste, ou algo assim que acontece, eu sei que a música é um refúgio para mim. Então, é uma forma também de eu adorar a Deus. Eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer para Ele. Então, eu faço, faço de todo o coração. A música representa tudo. Tudo. É tudo que eu faço. Tudo que eu faço, faço cantando. Tudo que eu faço envolve música. Qualquer coisa que eu faço. Tudo que eu paro para fazer, tenho música. Sempre dou um jeito de encaixar um pouquinho. Diz alguma coisa que marcou você nesse período. Foi a questão de me expor através de um vídeo, que até então não tenho costume de postar vídeo cantando no Facebook. Até por, não sei, alguém pensar que por alguma coisa... Eu sempre me recolhia em questão a isso. Mas sempre me exerci em Ministério do Louvor, mas nunca em questão de filmagem, só foto. Então, foi um bloqueio quebrado ali, porque eu consegui gravar o vídeo, enviar, postar. Pessoas desconhecidas viram, conhecidas também. O mais interessante foi que gente próxima, que eu considerava próxima, nem sabia que eu cantava, porque vários assuntos eram falados, menos isso, e descobriram ali. E foi muito legal, muito especial quebrar essa barreira de estar mostrando um trabalho, mostrando um ministério. e estar conseguindo participar desse projeto, que é muito bonito, muito especial para mim, e para minha família está sendo muito boa. Teve uma pessoa que disse que para mim nunca desisti, e que o melhor ainda estava por vir. E eu tenho isso comigo, já no meu pensamento, na minha cabeça. Então, eu entendi como, como eu posso dizer, uma revelação de Deus para a minha vida. Eu fiquei impressionada com quantas pessoas me ajudaram, de verdade. Porque assim, eu, vocês postaram, aí eu, quando eu recebi o link, eu só pedi para um amigo meu, de início. E quando eu, velho, quando eu vi o que eu queria, um monte de curtida, eu falei, meu Deus do céu, de onde que saiu? Daí ele falou que tinha mandado para um monte de gente, aí depois eu fui pedindo para outras pessoas também, e tiveram muitos comentários que eu não esperava no meu vídeo. Muita gente que eu nem sabia, mas que lembrava de mim, que estava lá me ajudando. Até minha pastor comentou meu vídeo, velho, falando que eu tinha que ir para o The Voice. Vamos juntos, pastor, vamos juntos. O que mais me marcou foi uma pessoa, ela veio falar comigo pelo bate-papo do Facebook, né? E ela falou comigo que ela sentiu muito a presença de Deus ao ouvir, ao me ouvir cantando. Ela falou assim, eu não consegui ver muito bem o seu vídeo, mas eu fechava os olhos e eu ficava só ouvindo a sua voz, assim. E foi algo que, num momento, eu sentia a presença de Deus e eu precisava vir falar isso para você, porque através do que você estava contando, você me abençoou muito hoje. E nesse dia eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu contei para o máximo de pessoas que eu podia contar isso. Gente, eu estou muito feliz, eu abençoei uma pessoa. Então, foi isso. Além de várias outras coisas que aconteceram, mas isso foi uma coisa que me marcou muito. Você sonha em viver de música como você imagina que é viver da própria mente, da sua própria mente? Deve ser difícil, né? Mas eu sinto vontade, sim. É. Eu vou responder isso aqui. Eu sinto vontade de viver da música, mas eu acho que é muito... Aqui, aqui no Brasil, acho que para aquela lugar do mundo, acho que é muito difícil, assim, viver só da música. Aqui é um pouquinho mais difícil, mas é difícil, né? Eu já me imaginei algumas vezes, mas eu não sabia por onde começar. Então, eu precisei optar por essa opção da faculdade, tudo, mas foi uma coisa, assim, muito de dar aula, virar professora, uma coisa que eu queria muito. Eu tive um professor, Vanderlei, de educação artística, dava música para a gente no ensino médio e eu achava muito lindo. Mas me ver como uma cantora e sua música ali registrada no CD, era uma promessa e eu cria nesse sonho, né? A gente precisa crer, mas nunca idealizei, assim. Foi um sonho que a gente tem, mas que a gente não sabe que caminho estrelhar. A gente vai pedindo a direção de Deus e Deus vai abrindo as portas. Mas é uma coisa que eu não... Até então, eu achava que seria muito futuramente, não que isso aconteceria, tivesse essa oportunidade, possível oportunidade, para agora, assim, logo, 2016. Olha, eu acho que todo mundo que é músico, que toca, o intuito e o desejo é de viver de música, né? Porque é o que a gente mais gosta de fazer na vida. E se um dia isso acontecer na minha vida, acho que vai ser uma das coisas mais... mais importantes, mais... de mais bom grado que eu vou ter na minha vida. Porque eu, como eu disse, eu respiro música, eu... Tu chega em casa do trabalho, eu vou pegar o meu violão, vou tocar, vou cantar. Então, se um dia isso acontecer na minha vida, eu vou continuar agradecendo muito a Deus, porque música é tudo. Eu nunca pensei que eu poderia viver da música, porque eu acho um ramo muito difícil, né? É algo que... Eu acho algo muito difícil, que não estava na minha realidade. Eu acho que eu não cresci num ambiente musical, então eu acho que não estava na minha realidade, mas eu quero sim viver da música. Eu acho que hoje é um sonho para mim, algo que eu sei que, se for da vontade de Deus, vai acontecer, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo. O que você gostaria de ganhar a coletânea Bom Base 2016? Olha, eu gostaria de ganhar porque... eu vejo a coletânea como uma porta que se abre... um túnel de alavanca que... que pode me proporcionar uma visibilidade externa, vamos dizer assim, muito grande, onde eu possa mostrar meu trabalho, musicalmente falando, bem mais. Então, é... essa coletânea é uma porta, uma oportunidade que surgiu e que eu estou abraçando e eu quero muito ganhar. Vai ser uma oportunidade boa para mim, né? Assim como vai ser uma oportunidade para todos eles, a divulgação que a gente está tendo desde o início já está sendo ótima. é... mas no final, conta como uma experiência, é... vai ajudar a gente a dar o início da... no início da carreira, vai ajudar a gente a começar... vai ensinar a gente, a gente vai ver como é que é, como é que funciona, como é que vai ser, entendeu? Acho que vai ser interessante para qualquer um de nós. Eu creio que todos sonham com isso, se você enviou o seu vídeo, os candidatos que enviaram tinham uma esperança, não que ela tenha morrido, mas há uma esperança de ter uma oportunidade de mostrar o que você faz, o que você tem feito para as outras pessoas, para abençoar outras vidas, né? mas... é... eu gostaria de ganhar para viver, ir além, nessa experiência, que já está sendo muito especial, muito lindo, mas eu queria poder em frente, ir além, e experimentar, e viver, e aprender, com as pessoas, com os profissionais e com Deus, e vivenciar esses momentos, e crendo que Deus tem o controle de todas as coisas, e que seja qual for o resultado, eu já me encontro muito feliz, muito satisfeita, muito realizada por essa oportunidade. Eu acho que vai ser algo que vai abrir novas portas para mim, para que eu possa realizar o que... as minhas metas, o que eu tenho, é... do lado da música, o que eu penso no lado da música, então, vai ser algo... estar aqui hoje, com vocês aqui, já é um negócio de... caraca, não acredito que eu estou aqui, mas... mas... ganhar vai ser uma coisa tipo assim, eu não vou acreditar, eu não vou acreditar. Então, eu sei que eu estou com muita gente boa do lado, eu vendo o vídeo das outras pessoas, eu falei assim, gente, olha só, só tem gente boa, então... então, eu não estou nem esperando isso, mas se acontecer, se for dar vontade de Deus, vai acontecer, e é isso aí, gente. eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa, Ele está comigo, eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo, digo, eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado, sempre estou ligado, eu não abro mão da presença, do partido pão em cada comunhão, graças, graças por tudo, sou de Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no teu olhar, todo o universo se formou, no seu falar. Teu energia pra explicar, ou big bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo atenção. No silêncio encontro, resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó dame de beber, da água, da fonte e da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus, e se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus, o crente ao ateu, do gentio judeu, ninguém explica a Deus. Santo Espírito é bem-vindo aqui Vem-vindo a encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por tua glória, Senhor Não há nada igual, não há nada melhor A que se compara com a esperança viva A presença Eu provei em mim Mais doce amor Que perda o meu ser Que a vergonha dispaz A presença Santo Espírito é bem-vindo aqui Vem inundar e encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por tua glória, Senhor Vem inundados por tua glória, Senhor Vem inundados por tua glória, Senhor